Eu amo essa linha saudável, eu, pra mim, não é, eu não tenho uma obrigação, não é uma obrigação, né, nem me alimentar bem, nem fazer exercício, é uma coisa que meu paladapede, que meu corpo já gosta, sabe, eu já internalizei isso, é muito bom, mas também tem uns momentos que eu abro pro vinho, que eu abro pro doce com açúcar refinado, pra massa, pro japonês com arroz, então a gente vai balanceando, que no final dá tudo certo. Olá, eu sou a Amanda Serra, editora do Yahoo do Estilo, e no bate-papo de hoje, a gente vai conversar com a Carol Peixinho, que tá em Salvador, no calor, enquanto a gente tá aqui no frio, pra falar sobre esse momento de quarentena. Oi, Carol! Oi, Amandita! Tudo bem? O que eu percebi, acompanhando suas redes, que você se redescobriu, né, como uma influenciadora nessa quarentena, você tem feito TikTok, vários vídeos de humor, e eu queria te dizer, Carol, porque foi uma necessidade, ou você sempre teve esse seu lado bem humorado, e ele, tipo, veio, agora você falou, putz, deixa eu usar as redes, afinal, é uma das únicas coisas que a gente, é como manter o contato, né, que a gente tem ali. Exato! Então, como influenciadora, e já trabalhar, e postar stories, e ter um contato a mais com essa coisa de rede social, story, a gente também, nessa área, tem que se reinventar, né? Todas as profissões estão tendo que se reinventar, a gente também não é diferente. Por quê? Porque os stories que a gente sempre postou, as coisas do nosso dia a dia, é sobre tudo, sobre viagens, sobre o mercado que a gente vai, sobre a corrida que a gente dá, então, tudo está sendo dentro de casa. Então, aí, comecei a me reinventar nessa questão das lives, eu nunca tinha feito uma live. Logo quando estourou, assim, a quarentena, meus fãs me chamavam de rainha da live, porque eu fazia live de maquiagem, live com nutricionista, com psicólogo, no intuito de levar um pouco mais de informação, não só o meu público, a outras pessoas que, neste momento de quarentena, com certeza, estariam mais conhecendo uns aos outros, né? levar um pouco de informação, de entretenimento, de risada, de humor, de alegria, de endorfina, e aí eu tive que me reinventar, abrir meus horizontes e começar a me interessar por lives, eu comecei a gostar, e aí comecei a fazer muito conteúdo em casa de foto, tanto que as pessoas perguntam, gente, não é possível, essa mulher está com um fotógrafo, eu falo, não, ou eu posiciono o celular no tripéu, minha irmã, que se descobriu assim, eu falei pra ela, ó, tá contratada, carteira assinada, vou colocar ele no braço e vou levar, porque uma super fotógrafa, então eu tive que abrir também os horizontes, né, começar a enxergar que a cabeceira da cama daria uma boa foto, que a parede do corredor ficaria uma fotoconceito, e tem a questão do TikTok, que muitos fãs me cobravam, entre aspas, cobravam na energia boa, né, me querem indo lá, porque eles já sabem desse meu lado, desse meu lado humor, engraçado, por conta do Big Brother, e aí eu me rendi, e quando eu me rendi, eu amei, porque a gente não só diverte o telespectador, né, quem tá ali querendo de fato dar uma risada, como eu me divirto muito gravando, principalmente as cenas de humor mesmo, assim, que tem que mudar a voz, que tem que dublar. É coronavírus! O TikTok também tem a dancinha do momento, né, tem as danças antigas, eu tô gostando bastante. E um dos assuntos do momento é justamente essa questão do posicionamento, né, que não dá, as pessoas comentam, ah, não tem mais como não se posicionar, e eu queria ver como que você vê isso. A gente também tem livre-arbítrio de querer ou não falar sobre aquilo, né, eu sou da linha política? Não, não sou. Então, eu escolho falar ou não, sem agredir ninguém, e nem deixar que ninguém me agrida. Não quero falar, não vai me acrescentar, eu ir pros meus stories, falar o que eu acho da nossa atual política, a economia não vai adiantar. Então, eu prefiro ficar conversando isso entre os meus, debatei, eu tô sempre aberta, meu pai fala muito sobre política, eu sempre falo, pai, me fale sobre isso, tô sempre atenta ao que tá acontecendo, quero saber, você falou aí das lives de Anitta, achei excelente um conteúdo que ela deixou gravado, pra quem quer aprender um pouco com a Gabriela, né, que sabe muito sobre política, e de fato eu aprendi várias coisas lá com ela. Então, assim, é de cada um querer se posicionar ou não, e eu não me sinto pressionada. Se alguém chegar ali no meu direct ou me parar e falar assim, ah, você tem que se posicionar, não, eu vou me posicionar se eu quiser, da forma que eu quiser, quando eu achar que eu quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri